O Ministério do Turismo já fiscalizou mais de 35 mil empreendimentos turísticos no país para saber se os prestadores de serviços estão no Cadastur. A nossa reportagem acompanhou uma dessas fiscalizações em um hotel de Brasília. Viajar de férias ou a trabalho e ter certeza que o hotel reservado oferece o conforto e a qualidade que você busca. Na hora de escolher um local para se hospedar, esse advogado sempre faz a opção por um estabelecimento cadastrado no Ministério do Turismo. Passa um pouco mais de credibilidade, confiabilidade, de que a gente está se hospedando em um hotel de qualidade, um hotel que vai prestar um bom serviço. O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, Cadastur, do Ministério do Turismo é voltado a pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Ele é obrigatório, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo e organizadores de eventos, pois promove a formalização e a legalização desses empreendimentos no Brasil. Tem uma aba no Cadastro que é para o prestador, que o prestador consulta como é que ele está, se ele está legal, que é uma forma de visibilidade para o prestador. E para o turista, ele vai lá na página para o turista, sou turista, e ele verifica quais são os estabelecimentos que estão ok, que estão de acordo, que são formalizados. O Ministério do Turismo realiza vistorias em todo o país para verificar a regularidade de estabelecimentos de turismo. Desde a implementação do Cadastro, 35 mil empreendimentos do setor já foram fiscalizados e orientados para a importância da formalização. São 142 mil prestadores turísticos cadastrados, um aumento de 80% de 2018 para cá. A gente procura fazer um trabalho de educação, de informação, de divulgação dos benefícios, da importância da formalização para o turismo no Brasil. Nas ações de vistorias, como neste hotel em Brasília, são cobrados documentos para saber se o prestador possui o cadastro obrigatório no Cadastur. Ele abre portas para tipo de financiamento, para a área de hotelaria, para que a gente possa fazer grandes investimentos, retrofit nos apartamentos. É muito importante estar regularizado. Todas as informações de como acessar o Cadastur estão na página gov.br barra turismo.